O que que tá acontecendo aqui? Eu mandei parar com essa construção, eu tô mandando parar com essa construção Quem manda nessa construção é eu, eu tô mandando parar Eu mandei parar, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora caralho Sai, quem manda aqui é eu, porra, sai daqui caralho Eu não morri ainda não, caralho Aqui ninguém vai mexer, porra Aqui ninguém mexe, porra Eu falei, caralho, me vem pro braço Vem, posso falar quem for Vai, eu falei que aqui queimando aí eu ainda não morri Me dá isso aqui agora, me dá esse pau aqui, deixa eu acabar de quebrar É porque eu quebrei ali, tão me fechando lá dentro Eu falei que eu ia quebrar e vou quebrar E aí